Chegar a liderança no Brasileirão no começo do campeonato nem sempre é indício de uma boa campanha. Manter a regularidade é uma premissa pregada por todos para ficar entre os primeiros colocados. Mas será que só isso basta para permanecer na ponta da tabela? O início de encher os olhos do torcedor e as arquibancadas do Independência. O Atlético fez um planejamento há alguns anos, construiu o CT, depois incorporou os profissionais qualificados e agora está tendo frutos. O Cruzeiro já vem com essa qualificação há algum tempo, então só fez a manutenção. Até a oitava rodada, Atlético e Cruzeiro tiveram um aproveitamento acima do esperado. O Atlético era um time que não tinha confiança, embora tinha vencido os jogos, mas não era um time que tinha enfrentado grandes times, tinha uma incógnita. Então ele está surpreendendo fora de casa que eu dificilmente ia fazer nos anos anteriores. Já o Cruzeiro não, o Cruzeiro realmente mudou muito mesmo, porque ele tinha um time muito fraco no Mineiro e teve resultados surpreendentes com vitórias contra o Botafogo e Vasco da Gama. Atlético e Cruzeiro fizeram tudo certo até agora e com a bola rolando o resultado tem aparecido. A questão é o que fazer para o ritmo não cair e os mineiros chegarem em dezembro do mesmo jeito, na parte de cima da tabela. É muito difícil jogar nesse mesmo padrão durante as 38 rodadas, é lógico. O objetivo é o quê? É a meta. O que eu tenho que chegar? Por isso que eu estabeleci a meta. A meta são de quatro em quatro jogos e eu vou fazer uma avaliação. Quantos pontos eu preciso nos próximos quatro jogos? Aí estabeleci que nos próximos quatro jogos eu preciso de sete pontos. Ótimo. Cheguei a oito, então sobrou um. Então nos próximos quatro o que eu vou fazer? Mesma coisa. E assim eu vou sempre fiscalizando para ver o que eu tenho de errado, o que eu tenho de bom e vou dando feedback para os jogadores. Eu mantenho sempre todos focados. A equipe que tem um grande elenco, a equipe que tem jogadores, tanto os onze que estão dentro de campo como os mais dez ou oito fora de campo que estão no mesmo nível de competitividade, dificilmente ela abaixa a guarda em momentos difíceis ou momentos que estão na frente e você tem o potencial para você manter o mesmo nível. Os times estão contratando. O Atlético arrumou a lateral esquerda com o Júnior César, reforçou o ataque com o Jô, trouxe Ronaldinho Gaúcho e por último acertou com o goleiro Vitor. O Cruzeiro reforçou a marcação com o Tinga, Ceará e Rafael Donato. Para o restante do campeonato, ainda vai contar com o Borges e Martinúcio ajudando na frente. Contratações de peso e as primeiras posições na tabela. Tudo faz com que a responsabilidade seja ainda maior e a pressão aumente. Eu acho que não há como preparar para não sofrer pressão. Ele precisa preparar os jogadores para aprender a sofrer essa pressão sem que isso abale a disposição e também a confiança de cada um e da equipe. A aposta na qualidade técnica pode fazer com que os números joguem a favor dos mineiros no final do ano. Estudar a tabela e analisar os adversários são ingredientes a mais nessa receita vencedora. Tanto o Cru Atlético quanto o Cruzeiro, se eles fizerem a cada nove pontos, a cada três partidas, eles fizerem em média entre cinco e seis pontos, fatalmente eles disputarão o título no final do ano. Parte técnica e tática afinadas, a mente pronta para desafios. Dessa forma, nem mesmo os tropeços farão com que Atlético e Cruzeiro deixem de brigar pelo título. A gente precisa usar de um conceito que chama feedback de atribuição, que é colocar sentido. Que motivos houveram para que a derrota acontecesse? Em vez de falar, a gente tem que levantar a cabeça, talvez a gente precisa colocar sentido no porquê que a derrota aconteceu e se preparar para não repetir os mesmos erros. A gente tem traçado metas por jogos, eu acho que isso é importante. Cada jogo uma decisão, isso faz com que você se concentre, você pense só no próximo jogo, não conta com daqui cinco jogos ou seis jogos. É difícil jogar quarta e domingo, então a gente tem que saber que o torneio brasileiro, o campeonato brasileiro é muito difícil, muito disputado. E tem muitos times, em quatro pontos tem quase oito, nove times, então isso dá para perceber que todos os jogos são muito difíceis. A ideia do time, ele tem que vencer em casa e buscar pontos fora de casa. E tem que ser implacável com os times com menor expressão. Então, nesse ponto de vista, o Atlético e o Cruzeiro estão bem encaminhados para o disputa do título.